Mais um clamor da madrugada, a gente sempre inicia orando, buscando a Deus, então vamos fazer isso agora para a glória do Pai. Senhor Jesus, na Tua presença estamos em mais um clamor, reunindo irmãos e irmãs de todos os cantos deste país e do mundo que desejam a Tua presença, que anseiam por Tua graça e misericórdia. E eu sei, meu Pai, eu sei que em Ti somos sarados, renovados e avivados. Eu clamo a Ti para que todas as cadeias e grilhões sejam quebrados. Eu clamo a Ti para que todos os momentos difíceis sejam arrancados da alma, do corpo e do espírito. Nós rejeitamos obras satânicas, nós rejeitamos espíritos das trevas. Caia por terra obras malignas, vocês não vão prosperar, vocês não vão seguir em frente. Nós clamamos por abertura de caminhos, caminhos abertos para um avivamento, para um derramar da glória de Deus, para um derramar da presença do Altíssimo. Nada e ninguém vai impedir o que Deus vai fazer, nada e ninguém vai impedir a plena manifestação da graça de Deus. É Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Jesus que toma o coração do homem, é Jesus, é Jesus e não há outro, só Ele, só Ele, só Ele faz, só Ele pode, só Ele é, só Ele, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é digno. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Adorado, 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 onde quer que você esteja, liga o teu pensamento em Deus até que nada mais importe, liga o teu pensamento em Deus até que os medos saiam, até que as dores recuem, Deus poderoso, Deus grandioso, santo de Israel, digno de ser adorado é o teu nome, Pai bendito. Oh, como nós te amamos, como nós te amamos, como nós te desejamos, oh Cristo. Bendito seja o teu nome. Adorado, adorado, adorado é o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Bendito, bendito é o Senhor, aleluia! Bem-vindo a mais um Clamor da Madrugada, esse tempo tão precioso de buscarmos a Deus, de buscarmos a sua presença. Já quero deixar meu beijo para todas as crianças que estão online com a gente, que Deus abençoe você, você família que tem se organizado para sempre buscar a Deus, nunca pare, persevere sempre, porque existe um poder no clamor, em voltar-se para Deus. Deus sempre sabe a hora certa, Ele tem a resposta certa, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus tão fiel e maravilhoso. Já deixa aqui o teu pedido de oração aqui no chat, já escreva aí para a gente como é o teu desafio, a tua guerra, o que você está enfrentando, e nós vamos clamar com muita perseverança, crendo que o nosso Deus está nos ouvindo. Pega o link também, mande para algumas pessoas, para amigos, familiares, e juntos nós vamos entrar em batalha e guerra espiritual pelo nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Estou muito feliz de estar com você aqui, e eu espero que a graça de Deus te alcance aí. Se inscreva no canal, deixa o like, batemos 900 mil inscritos nesta semana, estou muito feliz, eu quero agradecer a você que se inscreve aqui, e que tanto ajuda o nosso canal a crescer, porque o meu único objetivo aqui é a propagação do Evangelho, e isso é maravilhoso. Eu quero ler aqui um texto poderoso, para nós meditarmos enquanto você faz a sua lição de casa, Quero ler o Salmo 43, Salmo número 43, que fala assim, Faz-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, e livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Veja, esse texto é um clamor de alguém que está rodeado de pessoas que não prestam, está rodeado da Capetolândia, e ele faz e pede a Deus justiça, porque contra ele, ou ele está inserido no meio de um povo infiel. Quando eu insisto em dizer no pensiore, para você aqui, ó, você não é todo mundo, você não é igual a todo mundo, é exatamente sobre o Salmo 43, nós podemos sim estar rodeados no meio de um povo infiel, no meio de um lugar onde infelizmente coisas erradas são feitas, trapaças, não só contra nós não, mas contra outras pessoas. Mas o posicionamento do salmista é, Deus, tu és a minha fortaleza. Porque não existe lugar ruim, existe lugar que Deus não chegou. então talvez você está se vitimizando aí, porque, ah, eu poderia até ser melhor, porque, se não tivesse esse tipo de gente ao meu lado, concordo, mas tem pessoas que você não escolhe, né, as pessoas que você escolhe, essa sim você, se você trouxe alguém, ou tem permitido acesso a alguém injusto, né, perto de você, se é um tolo se permitir, mas nem todas as pessoas que estarão no nosso círculo de convívio, são pessoas que nós escolhemos, e muitas são injustas, muitas infelizmente não tem caráter, não são éticas, e se eu precisar que o tempo todo eu tenha um ambiente perfeito, para viver o melhor de Deus, eu não vou viver nunca. Então é fazer como o salmista disse, Deus, faz-me justiça, porque o Senhor é o meu defensor, o Senhor é o meu defensor, se você for ler o Salmo 43, você vai perceber que a alma dele está abalada, porque ele começa a fazer perguntas, e ele começa a falar do seu sentimento, que é o sentimento do abandono, o sentimento de ser deixado de lado, o sentimento da tristeza, mas eu creio em nome de Jesus, eu creio no poder que há em Deus, eu creio na autoridade que há no Espírito Santo, eu creio no poder que existe, e eu sei que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, e eu não posso mais acreditar, que existe alguma coisa fora de eixo, alguma coisa fora de eixo, nós precisamos viver uma vida divina, uma vida poderosa, uma vida onde o Espírito de Deus, está em liberdade em nós, nós vamos clamar a Deus, e esses medos vão sair, não é o lugar, mas é quem vai estar com você nesse lugar, ok? Quero ler alguns pedidos aqui, a Lúcia Soares, oração pela minha vida espiritual e pela minha saúde, Valmar Souza, peço oração por cura e libertação, Márcia Santos, peço oração pela Beth, que está em tratamento de câncer, a Shirley Dalva, peço que Deus abençoe o ventre da minha filha Jéssica, para que ela tenha uma gravidez saudável, e a Renata de Paula, oração pela minha vida financeira e causa na justiça, nós vamos orar agora, em nome de Jesus, eu creio em milagre, creio em avivamento, creio no poder de Deus, Pai, em teu nome, eu creio que o Senhor existe, que o Senhor é fiel, e que o Senhor está entre nós, e eu me reúno com milhares de irmãos agora, que podem estar vivendo momentos de opressão, momentos de tristeza, de dor, de perseguição, momentos onde o inimigo aparentemente venceu, ou está tentando vencer, acuando, oprimindo, trabalhando com ataques psicológicos, ataques que vem trazendo pressões, tantas dores têm surgido, mas eu creio no teu nome, eu creio no poder que há no teu nome, e eu creio que em ti somos mais do que vencedores, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, aleluia, o Senhor é fiel, e não há outro como o Senhor, não há ninguém como o Senhor, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor faz o milagre, só o Senhor faz o impossível acontecer, e eu creio, eu creio, em nome de Jesus, que nenhum grilhão, nenhuma cadeia, nada vai impedir, aquilo que o Senhor está prestes a fazer, quebra toda maldição, meu Pai, quebra todo laço do inferno, toda peste perniciosa, toda malignidade, caia por terra, em nome de Jesus, eu não vou a Deus aceitar, mais a minha vida, ser dominada pelo medo, dominada pela dor, dominada pela angústia, não, 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 não é mais os fatores, não são mais os fatores externos, que vão determinar, a minha velocidade, a minha crença, mas é o quem está comigo, Senhor, e como diz o salmista, faz justiça, o Senhor é o meu defensor, o Senhor é o teu defensor, escreva no chat, o Senhor é o meu defensor, e que todo medo que te aprisiona, toda dor que te aprisiona agora, recue, vai embora, bata em retirada, não vai permanecer, não vai prosperar, não vai, porque o Senhor Jesus é o teu, a tua garantia de vitória, o Senhor Jesus é a tua garantia de sucesso, o Senhor Jesus é a tua garantia de avivamento, ô glória, ô glória, ô glória, eu creio em Deus, ô glória, eu creio no soberano Jesus, ô glória, eu creio em transformação, ô glória, eu creio que Ele está perto daqueles que o buscam verdadeiramente, ô glória, eu creio e clamo, Pai, por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat, todas as guerras, todas as batalhas, estamos aqui todos os dias, todos os dias clamando, todos os dias colocando o coração em direção ao teu trono, porque não é o medo que vai nos dominar, não é a dor, não, não é, é a certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é fiel, aleluia, de que o Senhor é poderoso, de que a tua presença, ela é a presença que precisamos, ô glória, ô Espírito Santo de Deus, venha o nosso encontro quebrando cadeias, venha o nosso encontro quebrando grilhões, venha o nosso encontro quebrando principados e potestades, obras malignas saiam, obras de opressão recuem, saiam agora, saiam agora, vão embora, as pessoas que estão internadas em hospitais por enfermidades espirituais, meu Deus, eu clamo por cura, eu clamo contra toda a retaliação desta casa, espíritos de loucura, espíritos de bagunça, que vieram para oprimir, para trazer desgostos, caiam por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vão prevalecer, não vão permanecer, maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno de glória, digno de adoração, digno de louvor, ô Espírito Santo, maravilhoso, maravilhoso é o teu nome, digno é o teu nome, adorado é o teu nome, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém que se compare a ti, ó Cristo, tu és a fonte da nossa vida, tu és a fonte do nosso ser, tu és a nossa alegria, a nossa força, a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro presente na angústia, ô aleluia, ô aleluia, receba a visitação de Deus, receba a visitação do Espírito Santo, Ele está aí, está aqui, eu sinto a glória de Deus aqui, aleluia, aleluia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, 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 e graças a Deus, graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, amém, até o próximo clamor da madrugada, fique firme, Deus tem planos incríveis para você e para a sua casa, Deus te abençoe. Uau, que clamor poderoso, meu coração pegando fogo aqui, e eu espero que o seu também, quero agradecer a todos que têm feito do clamor da madrugada, o seu momento de conexão com Deus, as crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no clamor, obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal, graças ao seu esforço, a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você, além do clamor, de segunda a sexta-feira nós temos Penseória às nove da manhã, e de segunda a quarta e sexta, às oito horas, sermões inéditos aqui no canal, se conecte mais comigo, e vamos crescer em direção à presença de Deus, Deus te abençoe. Amém. Amém.